Oi gente linda, já começamos aqui. Hoje é o primeiro dia de feira. Lá dentro do auditório já começou o workshop da Embeleje. Ah, e agora tem mais som, não vou ouvir nada. Mas eu vou tentar acompanhar aqui e mostrar um pouquinho de tudo que está acontecendo aqui pra vocês, tá bom? Linda, vou agradecer mais uma vez muitos rostos conhecidos aqui, dos nossos encontros, dos parceiros. As pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, tá? Simone é uma pessoa super querida por estar aqui com a gente, nessa parceria, e muito esperita por vocês. Ela vai conduzir todo o evento nesses três dias com a gente, tem muita, muita informação, muito curso, muito workshop, tá? E eu quero que vocês aproveitem o máximo, possam ter tudo, o logo e a feira, e o dia em que o dia em que o dia em que o dia em que a gente pode melhorar pra cá, tá bom? Vou deixar vocês bem-vindos aqui, tá? Um beijo, obrigado. Um beijo, obrigado. Aí. Oi, gente. Quero que agradecer primeiro vocês por terem ouvido, né? Hoje em dia amanhã são, assim, três coisas, eu sei que tem gente que vem de longe. Então, assim, é muito bacana poder contar sempre com rodeiras, né? Isso é muito importante pra qualquer feira, pra qualquer evento. Hoje a programação vai ser toda aqui. Quem quiser sair, eu vou discutir, eu vou dar vontade. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Renato. Eu trabalho com consultoria de marketing para algumas empresas. E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto que interessa muito os dois lados. Um a vocês, como influenciadoras, como bloggers. E outro como as empresas. Como as empresas enxergam esse mercado. E como isso pode ser bom para os dois lados. Defeito muito. Família! Família de blogueiro e família de youtuber Depois que apoia, ó Fica assim, ó Louca também Louca Olha só Ó, só gente doida Ó Do verangue Eles querem virar blogueiros, todos eles Vai, vai, do verangue Agora, você já Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ai, gente